Fala aí, pequeno gafanho, tudo certo? Se você trabalha com estética automotiva, principalmente a galera do polimento, se você, presta bem atenção, eu não vou te falar, se você tinha ou tem um sonho de ter um elevador, porque você viu eu, ou o Junior Vieira, ou o Carla Prado, pulindo o carro, sentado, às vezes de pé, para-choque, lavando rodas, tal, 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 cara, chegou a hora de você conseguir ter o seu elevador, porque eu vou te mostrar aqui um elevador que é bem mais barato do que o meu, que eu já tenho, tá ligado? E que você vai conseguir comprar ele, eu tenho certeza disso, cara, se liga só. Então assim, eu vou te mostrar o meu elevador, tá? Não sai do vídeo, velho, eu vou te mostrar funcionando. Vou te mostrar o meu elevador e vou te mostrar esse elevador, as diferenças deles, cara, e o meu novinho aqui, ó. Giba, mas isso é um elevador só? Relaxa, pequeno gafanhoto, você vai ficar de cara com esse novo elevador que eu comprei, beleza? Bora para o vídeo. Bom, meu querido, o negócio é o seguinte, sem enrolação, tá? Já se inscreve no canal e ativa o sino para você receber notificação quando tiver vídeo novo, tá ligado? E os últimos vídeos aqui, não é querendo falar, velho, mas tem sido foda, tem sido caralho, tem sido vídeos que têm ajudado a galera, tá ligado? Acabou de chegar, beleza, cara? Faz umas duas, então já não acabou, hein, Gilberto? Faz duas horas que chegou, não acabou de chegar, né, cara? É que eu estava esperando o André terminar o carro dele para a gente poder filmar aqui, tá ligado? O André está fazendo um carro aqui e a gente vai filmar ali. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse elevador, velho, tá? E já vou falar já de cara para você. Você pode fazer polimento com ele, você pode lavar carro com ele também, beleza? Então, vamos lá, se liga só. O meu elevador que eu já tenho é esse MH2004, que é da Marrove, beleza? Eu nunca fiz manutenção nele, nunca me estragou, nunca deu problema, tá ligado? Você só tem que tomar cuidado quando ele molha lá dentro o fim de curso, tá? Então, sempre passe uma graxinha branca, tal, 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 faça essas manutenções, porque se o fim de curso, enferrujar qualquer coisa lá, vai dar mal contato, ele vai dar problema no elevador. E isso já aconteceu comigo, por quê? Porque eu lavo ele, tá? E depois que eu passei graxa branca, nunca mais me deu problema. Esse elevador aqui, cara, por que eu não vendo ele? Eu quase que vendi uma vez. Porque eu faço GS nele, as motos da BMW, que tem cavalete, não só ela, mas as outras motos também. Então, esse elevador aqui é um elevador bruto, tá? Que ele aguenta a caminhonete. Aliás, fiz agora, vou até se eu achar a foto, eu posso ir pra você. Fiz uma Frontier, tá? Nele, levantamos ele. Cara, ficou massa pra caramba. Então, ele aguenta pedrada mesmo. Um elevador brutão. Que a central desse elevador, ela, ó, é diferente. Tá? Então, eu tô te mostrando isso pra você ver a diferença dos dois. Então, aqui tá a central desse elevador. Beleza? Tá? Se você não conhece, aqui eu levanto ele. Beleza? Aqui eu abaixo ele pra descer totalmente. E depois que eu levanto, aqui ele tem uma trava pro elevador ficar nessas travinhas aqui. Beleza? Tá desligado, eu acho. É, tá desligado. Tá? Então, esse aqui é um modelo de elevador. Um elevador brutão e que tem um detalhe. Levanta muito alto. Cara, ele levanta muito alto mesmo esse elevador aqui. Que eu já peço pro André ligar e a gente levantar esse carro aqui pra você ver. Tá? O elevador que eu comprei agora é esse aqui. O MAH 2006, também da Mahove. Agora, o que eu quero te falar? Por que eu peguei esse aqui e não aquele lá? Não outro igual daquele lá? O André tá guardando as coisas ali pra gente poder gravar. Você reparou que o carro está de lado? Não está de frente? O projeto do estúdio aqui... Quer ver? Deixa eu puxar pra trás aqui. Aí. O projeto do estúdio, tá? Foi que fosse três box. Um box aqui, outro box aqui e outro box aqui. Box abertos, tá? Um carro cabe aqui, outro carro aqui e outro lá. Qual que era a minha proposta? Lavagem. Polimento e talvez ali a higienização, caso tivesse três carros, beleza? Mas a gente nunca faz isso. Só que, claro, que agora aproveitou essas luzes e ficou muito claro, beleza? Ficou bem mais fácil pra mim aqui dentro. Só que os carros não cabem desse jeito que estão as lâmpadas, tá ligado? O carro não cabe reto. Então, o que aconteceu? Eu tive que virar esse elevador. Gilberto, por que você virou o elevador? Agora eu vou te explicar, galera. Desculpa, tá? Eu estar falando isso em vez de já estar mostrando o elevador. Porque talvez você vá comprar e você vá se arrepender por causa do teu espaço. Então, antes de você comprar, faça a medição no teu espaço, tal, 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 pra você não ter problema. Quando eu coloquei o elevador aqui, aqui pra mim tá tesão. Cabe o carro, de boa, não tem problema algum. Só que tem um problema. A minha distância dessa parede pra essa não é tão grande pra poder manobrar os carros. Então, quando eu queria colocar um carro nessa posição, pra subir naquele elevador era complicado. Principalmente caminhonete. Beleza? Então, assim, eu tive que virar assim, porque a gente entra reto e volta de ré ali facinho. Agora, o que eu quero te dizer? Com o chão livre, do jeito que tá aqui, o chão do jeito que tá livre aqui, ó, fica mais fácil de eu manobrar o carro. E agora que você vai fazer sentido pra você esse elevador, porque esse elevador aqui, ó, você não precisa subir com o carro em cima dele e, aliás, nem pode, tá? Lá tem rampa pra você subir. Aqui não. Aqui você faz o seguinte, ó, eu já vou falar pra ele, pra você as conexões, como que faz, tudo certinho. Olha lá, a caixa acabou de chegar pra mim. Já vou te falar, o óleo não sai do vídeo. Ó, eu vou chutar aqui, ó, entre aspas, né, ó, ó, eu vou arrastando ele, ó, leve, leve, sem fazer força. Tem duas rodinhas aqui, mas uma rodinha central ali, ó, tá vendo? Que você consegue, ó. André, você tira as borrachas, por favor, pra gente. Ou melhor, olha aqui, enquanto eu tô mostrando pra galera, alinha certinho essas borrachas aí e vamos levantar esse carro pra mostrar a diferença. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Estou liberando espaço, tá, pra manobrar o carro. Então, só pra você ver como ele é muito leve. Giba, se eu for fazer esse serviço na casa do cliente e eu tiver uma caminhonete, eu posso levar? Com certeza, tá? Então, ó, estou arrastando pra cá. Giba, com o pé, giba, faça com a mão e tal. Cara, se você quiser com a mão, dá aqui também. Só que como eu tô com o microfone no pescoço, vai tampar e vai abafar o som, tá? Então, ó, arrastei pro lado aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele carro, vai manobrar ele, vamos colocar aqui, primeiro, tá vendo? Os dois elevadores ali. A gente vai colocar ele aqui, ó, aqui nesse meio e você vai ver que legal que é pra fazer, é... Pra poder elevar o carro com ele, certo? Ó, acabei de ligar esse elevador, tá? Já vou te mostrar, já posicionamos as borrachas. Vou te mostrar a altura que isso aqui levanta, maluco, tá? Mas não sai do vídeo. Vou te mostrar aqui como que funciona esse elevador. Bom, primeira coisa, ele é um elevador hidráulico, tá? O óleo dele, primeira coisa que você precisa saber, o óleo hidráulico 32 ou 46. Por que isso, Giba? Porque no manual, o 46 é pra quando tiver muito frio, o 32 é pra quando tiver quente. Então, se a tua região for muito quente aí, você usa o 32. Bom, lá naquele elevador, eu uso o 32, sempre, nunca tive problema, tá? Em qualquer situação, em qualquer estação. Ele vem dessa forma, montadinho, tá? Ele vem assim. Isso aqui já vem montado nele. Essa mangueira já vem montada aqui. Essa primeira, tá? Eu não vou soltar agora, porque senão vai vazar óleo. Essa aqui, ó, é engate rápido igual de lavadora de alta pressão. Tá? Então é um engate rápido aqui, tá? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, quando você receber, caso você compre, essa mangueira não pode ficar em cima, tá? Ela tem que ir por baixo do elevador, do jeito que tá aqui, tá? Você vai conectar uma mangueira que vem separada, que é essa grande, aqui. E a outra você vai colocar na central dele, tá? Então são duas centrais aqui. Fechou? Conseguiu entender? Vem montadinho, cara, você não precisa fazer nada. Giba, quando chegar o meu, o que que eu faço? Eu vou colocar óleo aqui dentro. São três litros de óleo. Três litros de óleo aqui dentro, a capacidade é de quatro. E mais nada. Vai conectar primeiro essas conexões aqui. Isso aqui você vai colocar primeiro, a mangueira, beleza? E depois o óleo. Giba, coloquei o óleo. O que que eu faço agora? Você vai ligar na tomada, tá? 220 aqui. E ele vem, olha que legal. Isso aqui. Que é o botão que vai fazer ele subir ou abaixar, tá? Eu ia te mostrar aqui, primeiro, funcionando. Mas ele demora, sem peso, ele demora muito pra baixar, tá? Então vai acabar com o vídeo, vai ficar mais longo do que provavelmente vai ficar um pouquinho, tá? Então olha aqui ó, aqui o botãozinho de subir e descer. E ele acompanha também as borrachas. Tá? Então são quatro borrachinhas pra cada lado. Olha que legal. Aqui você coloca de acordo com aonde ela no carro pra você macaquear ele, tá? Naquela parte reforçada. E aqui também ó, você vai ajustar lá pra cá ou pra cá. Beleza? Que mais? Tem mais alguma coisa pra falar, André? Não, cara, é só isso, velho. Só isso. Você vai pegar, vai conectar a mangueira, vai ligar na tomada e vai posicionar ele debaixo do carro. Então o que que eu quero te mostrar agora, tá? Vamos te mostrar esse aqui, a altura dele. Se eu apertar aqui ó, ele sobe lá. Qual é o meu recado pra você? Nunca, em hipótese alguma, aperte esse botão e vá subindo direto o carro. Porque se der um BO, a culpa é sua, tá? Então assim, o que que eu faço? Eu gosto de ter certeza, ainda com as rodas no chão, que todas as borrachas estão devidamente colocadas certinho. Pra não danificar a caixa de ar, tá? Lembrando o seguinte, a Marrovi tem essas borrachas aqui, pra esse elevador, tá? São as padrões. E daí tem essas maiores, tá? Tem essas maiores aqui que você pode lá mandar mensagem pra Marrovi lá. Ver se vem de separado, se vem de junto, tal, tal, tal. Eu não sei. Aí você conversa com o Vinícius lá no Instagram da Marrovi, tá? Olha só que louco. Ele também é hidráulico. Só que aqui as mangueiras são juntas, não tem como separar. Porque ele é uma peça só. Aqui não. Aqui as mangueiras separam. Se liga só, olha a altura que vai isso. Ó, escutou? Você escutou esse tal, tal? Esse barulho é aquelas travas lá de baixo lá. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Tá vendo? Apareceu as travinhas? Então, aqui é esse barulho. Quando eu aperto esse botão, ó lá, eu baixei ele e agora ele está 100%. Quer ver? Ó, subo. Fez o barulho. Se eu apertar o lock lá embaixo, é lock, né? Trava é lock. Ó, ele vai abaixar um pouquinho e travou. Cara, ele está travado. Ele não está no óleo. Ele está na trava, tá? Então, agora vamos subir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. André, vai do lado do carro lá só para eles verem a altura. Ó, terceira, quarta, quinta, sexta. Por que eu não vou na última trava? Porque o meu elevador não está chumbado. Tá? Poderia ir? Posso ir? Posso. Mas o meu elevador não está chumbado no chão. Ele tem que estar chumbado caso fique em um lugar fixo teu, específico. Chiba, se o meu não ficar fixo igual o teu, o que eu faço? Você tem essas rodinhas que acompanham o elevador. Essas rodinhas você vai levantar um pouquinho, vai colocar lá na frente e você com o próprio carrinho, esse carrinho aqui, ó, por isso que ele tem a rodinha, você leva o seu elevador conectando ele lá naquele negocinho lá, você leva o seu elevador para onde você quiser. Ou seja, esse elevador é móvel. Então, por exemplo, estou lavando o carro aqui, se eu quiser no final da tarde pulir ele lá, eu simplesmente coloco a rodinha daqui, levo ele para lá e faço ele funcionar do mesmo jeito. André, vai lá do lado, lá. Olha lá, simula lavando a roda ali, André. Vamos lá, como que você lava a roda, André? Ah, você tem que fazer barulhinho da boca? Shhh! Olha a altura que o cara está pulindo o para-choque, maluco. Se liga só. De pé, tá? Então, assim, a diferença para esse e para esse, primeira coisa, altura, peso aqui é 3 mil, tá? Aqui é 2 e 500, beleza? E vou baixar, olha lá, ó. E ele baixa normalmente. Cara, o dia que vocês lavarem uma roda de carro nessa altura, você nunca mais, velho. Acabou cortando o vídeo aqui, ó. Mas o dia que você lavar uma roda nessa altura, maluco, você vai ver o que é vida, tá? O André vai fazer o que agora, tá? Eu não vou filmar ele fazendo isso, ele vai tirar esse carro daqui, nós vamos colocar ali e vou te mostrar como que funciona o elevador, ó. Eu fiquei segurando esse botão até o máximo lá embaixo, tá? E ele não desceu tudo, ele tem uma fresta lá. Por que isso? Questão de segurança, já imaginou se teu pé está lá embaixo, maluco? É teus dedos tudo para a fita, fechou? Então agora eu aperto esse último aqui, ó. Olha lá, ó. Desceu. Fechou? Então vamos lá, vamos lá para o outro lado, eu vou te mostrar como que funciona esse aqui agora. Então olha aqui, ó. Olha só como é fácil. Posicionei o carro onde eu quero, certo? Agora o André vai pegar. E você que posiciona aonde você quer, ó. Veja certinho onde que é, André. Tem as borrachas. Não, veja pelo da frente primeiro. O de trás aqui, ó, deixa eu só te falar uma parada. O de trás da borracha anda. Então, ó, você sempre coloca para trás o máximo e esse aí anda certinho, certo? Fechou? Não precisa fazer assim também, André, não precisa ser. Dá para frente? Entendeu? Você posiciona ele embaixo, veja se a de trás está certa lá. É o jeito que ele coloca. Está certo? E a outra lá agora? Agora você vai vir aqui, vai posicionar a outra. Essa borracha tudo para trás. Aquela lá tudo para trás. Isso, e essa aqui por aí não dá frente. Olha lá. Não dá frente primeiro, André. Sempre não dá frente. E com o nosso controlinho, a gente vai fazer o quê? Vai levantar ele, olha lá. Está levantando. Olha. Foi aí, André? Então, mesma coisa. Eu parei para ver se encaixou certinho. E agora eu, olha. Está subindo aí? O que eu quero te falar aqui? Por que eu parei? Porque ele também tem as travas. Isso aqui é manual. Isso é manual. Essa trava é manual. Se você deixar ela toda para baixo, assim, isso aqui, ele vai correr. Então, o que você faz? Deixa para cima. Por que para cima, Giba? Porque a hora que ele passar nessa trava aqui, você vai apertar para baixar e o elevador vai ficar travado que nem o outro elevador. Beleza? Então, aqui, olha. Sempre fica atento. Beleza? Sobe lá, André. Um negocinho de segurança lá. Do outro lado lá também. A trava. Deixa a trava para cima. Vamos subir de novo. Então, está subindo. Pronto. Foi tudo? Agora eu vou apertar para baixar para ele ficar na trava. Travou lá? Travou também? Pronto. O carro está 100% elevado. André, faz favor para mim. Pega aquele banquinho da Marrova também lá. Tira a coisa. Tira os LEDs da frente e traga ele para cá para você simular um polimento sentado agora. Olha a altura que ele levanta. É uma altura boa para fazer polimento, principalmente sentado. Todas as rodas saem do chão e esse elevador não tem problema nenhum você molhar. Beleza? Olha lá. O André vai fazer um polimento. Fica de boa, André? Acabou. Vem para o lado de cá fazer polimento aqui. Par de baixo aqui. Sem sofrimento agora. Olha lá. Beleza? E o banquinho também da Marrova. Vira para cá. Caranguejinho. Tem gavetinha. Galera, muito louco, né, cara? Muito legal. Então, esse aqui é o meu mais novo elevador. Pelo que você percebeu, deu para ver que ele traz para frente o carro. Então, aqui no meu caso, eu tinha colocado ele um pouquinho para trás para sobrar espaço lá. Eu podia ter colocado mais para trás porque ele ia puxar mais para frente. Beleza? Giba, é para baixar. Para baixar, agora você vai ter que subir de novo. subo. Beleza, subi. Agora vai lá, André, do outro lado e vai fazer isso aqui. Levantar a trava para ela ficar aqui. E agora ele vai correr e vai passar pelas duas travas de boa. Tá? Pronto, André? Ó, agora baixar aqui, ó. Foi. E ele? Não. Isso que eu ainda falei, né? Olha lá. Não, André, solta para baixo. Isso, filho. Isso. Quase que me lasca. No primeiro dia, meu elevador. André. Tinha que ser o André de novo, né? Vamos lá. Olha lá, ó. Agora vamos baixar. Pronto. Ó, com o peso do carro ele baixa mais rápido, né, André? Só que nós em cima ele demorou a eternidade também. Pronto, ó lá, ó. Agora que ele soltou o carro, ó lá, ó. Agora leva 10 anos para baixar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, agora ele demora mais. Tá, tá baixando, André? Tá, né? Ó lá, pronto e... Foi. Foi tudo? Acabou. É isso aí. Entendeu? Então agora, quer ver? Afasta ele ali agora, André. Ou melhor, peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar um negócio. Se você quiser comprar as borrachas na Marroba, você pode comprar as maiores lá. Coloca as maiores lá agora. Aquelas mais gordinhas. Fechou, galera? Então agora eu tenho dois elevadores. Posso lavar a carro aqui. E agora posso fazer polimento aqui, que é o que vai acontecer, tá ligado? Olha lá, André colocou a maior. Para ficar mais alta. É isso aí. Põe no outro lado lá também, que vamos levantar ele de novo. Bom, desculpa o vídeo ter ficado um pouco comprido, mas é que é assim. Tem coisas que não tem como pular e a tapa, tá? E o vídeo no YouTube, ele tem que ter o tempo que ele tiver. O tempo necessário para eu te passar todas as informações. Beleza? Vai lá no Instagram da Marroba. Eu vou colocar na tela aqui o Instagram da Marroba. Você vai chamar o Vinícius no direct. Fala, Vinícius, eu vi um vídeo do elevador MA. Ah, velho. Giba, eu, porra, graças a Deus, estou na estética já há um tempo. Tenho condição de comprar o MH2004, que foi o maiorzão que você comprou. Giba, mas eu estou começando agora. Puts, cara, em um ano eu consigo pagar aquele ali de boa. Então vai naquele ali. Só que eu vou te falar, o dia que você polir um carro ou lavar um carro no elevador, você nunca mais faz fora dele. Escreve o que eu estou te falando. Isso é vida. Beleza? Então assim, galera, de coração, esse vídeo foi para ajudar vocês. Eu torço pelo sucesso da galera. Você pode apostar nisso. Eu quero que a galera cresça. Se eu não quisesse, eu seria um baita de um egoísta. Não dando dica, não fazendo vídeo, não falando das coisas para vocês. Beleza? Então como eu fui um cara que vim do zero, a gente veio quebrado, veio sem grana e graças a Deus a estética mudou a nossa vida, eu quero que isso aconteça com a vida de vocês também. Tá bom? Se inscreve no canal se você gostou. Comenta aqui o que você achou. Qual dos dois? Vamos lá. Comenta aí qual dos dois que você gostou. O 2004, que é o maior ou 2006, que é aquele ali. E ó, beijo do gordo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau. E ó, que é o maior e 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 o maior